Eu tô hype de Margiela Ela me quer, mas não quero ela Ela fala que eu sou foda Ela ouve o som do bubelo Ouvi do Magal, eles pagam pau Invejoso, tão passando tudo mal Tão falando que eu não sou normal De minha meia puxando no grau Essa aqui certeza que é hit Tão olhando tudo meus kit Liga todas bad bitch Então segura esse beat Quero muito gin No meu copo lim Queimando um grain Fanta e prometa sim Me disseram que eu sou novo pra essa porra Mas já botei o rosto Quero muito ice, grana No meu bolso, pão no cu dos invejosos e da osso Desculpa se eu tô um nojo Virei o dono desse jogo Pega o shine and match, vou 20 dollars and my race Tudo que eu quero eu já fiz Vamo morrer, sempre eu sei disso Gata, vamo pra Miami pegar o seu vício Eu tô hype de mar de ela Ela me quer mas não quero ela Ela fala que eu sou foda Ela ouve o som do bubelo Ela, ela, ela ouve o som do bubelo Ela, 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 ela ouve o som do bubelo O jogo virou e é baby o que eu viço O jogo eu tô mais caro é que enche o meu vício Não sei onde eu vou chegar Mas é o topo que eu viço Vizio, 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 vizio O topo é o que eu viço Na, 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 na Quero muito gim, yeah Na, 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 na Quero muito gim, yeah Eu tô hype de mar de ela Ela me quer ela no canal Ela fala que eu sou foda Ela ouve o seu bubelo Ela fala que eu sou foda 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 Ela fala que eu sou foda